E aí galerinha do Fera da Estrada, beleza com vocês? Então pessoal, tô aqui ó, na presença dessas duas máquinas E a qual vocês acham mais top aí, deixa aí nos comentários, tá? Vou começar por essa aqui ó, pra vocês dão uma olhada nela, ó Vai vendo aí Aí pessoal, olha aí ó Conhece essa já ó, vou dar o zoom no número dela, ó, vou dar uma olhada 8326 Olha a cara Olha a cara de nervosa dessa locomotiva, olha só E agora pessoal, vamos voltar o zoom e vamos pegar aquela mais nova lá, né pessoal? Que já está pronta pra sair também Vamos lá ver Qual que é essa? Olha só pessoal Que bacana Dá pra ver né pessoal 3300 É, você já está preparado pra sair, olha lá pessoal Tá queimando o diesel já Tá queimando o diesel já É isso aí então pessoal Então deixa os comentários aí A qual das duas vocês acham da hora aí Beleza? As duas estão abastecendo aqui pessoal Aqui no Alto Boqueirão Iguaçu Tá aqui o caminhão de diesel aqui Pra mostrar pra vocês aí ó Pra vocês verem Tá aí ó Caminhão de diesel Ó a mangueira saindo ali Tá abastecendo essa daqui ó E a outra tá Preparada pra sair já Beleza pessoal? Aquele abração pra todos aí Fui Obrigado Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Obrigado.